Eu vou entregar agora uma contenção da Invisalign. Quando nós terminamos uma ortodontia, um tratamento ortodôntico, nós sempre colocamos as contenções, que é o aparelho que vai segurar os dentes naquela posição final, evitando assim qualquer tipo de movimentação futuro. Então, as contenções mais modernas que tem para os tratamentos feitos com a Invisalign são chamadas contenções Vivera. Vou aproveitar que eu vou entregar uma agora para mostrar como são as contenções, são como os alinhadores, porém são feitos no material mais rígido, mais reforçado e ele já vem com algumas calibragens, ele já vem calibrado para que os movimentos que foram feitos naquele paciente, naqueles dentes, ele fique mais justo, mais contido, impedindo assim qualquer tipo de movimentação futura. E o bacana das contenções Vivera é que vem um par para o início do uso e como as contenções são usadas para dormir, a Invisalign já nos manda, o paciente já recebe três pares, este, mais um e mais um. Então, essas contenções vão durar por anos com o paciente, paciente cuidadoso, que vai usar só para dormir, acordou, escova, guarda na caixinha, ele vai ter contenção aqui para muitos anos. Então, essas são as contenções Vivera.